E olha a situação, olha a situação, acompanhando, quer queira, todo passo que quer queira dar, os gatinhos vêm atrás, olha que bonitinho, olha que bonitinho. E eu venho, né, eles estavam lá naquele pé de manga, de jaca, e eu venho andando e eles vêm atrás, parecendo que eu sou a mamãe deles, olha, olha, olha que lindinho. Cada passo que eu dou, eles correm atrás, olha, olha, chega e tropeça no meu pé, gente do céu, que bonitinho. Olha, eles estão indo lá para casa, me acompanhando, eu não estou chamando nada, acho que eles acham que eu sou gata, né. Olha. Eles acham que quequeta, ui, quequeta não mata eu não, quequeta pisando de pé toda, olha. Esse é o que mais tropeça no meu pé, ó, é o que mais quer ser meu fiote, é o que mais quer ser o fiote quequeta, olha. A vida é bela. Nunca filmei esse pé do cajum, não. Olha, e ele nem é tão bebê. Ó. Dentro da antiga roça do Maracujá. E olha como ele está, de cacho. Olha as castanhas. Olha o outro maior. O outro maior ainda. E os gatinhos estão miando. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Cadê vocês? Cadê? Meu Deus, esse estava atrás de mim de novo, olha. Eu estou dizendo que ele pensa que eu sou a gata. Onde eu vou, ele vai. O rajado me ama mais ainda. Cadê o amarelo? Aqui. Olha o amarelo aqui, quequeta. Olha o amarelo. O amarelo quequeta não pegou, não. Não pegou. Mas é só. Esse corra está aqui, quequeta. Olha. Ele está? Está? Sempre com quequeta. Sempre com quequeta. Hum. 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 Hum.